Não tá percebendo nada, eu vou morrer, ó. Na luz onde existe a sombra, existe o temor das crianças, dos ladrões e dos pais, ou de quem mais tiver que ser. Existe o... Siniscraft. Fora, galera! E quem fala é Siniscraft, trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu estou fazendo vídeo até cinco pra vocês. O que eu vou fazer no J5? É, o que a gente vai fazer é uma coisa muito legal. Eu não sei o que a gente vai fazer. Então... É... É... É, né? Então o que a gente vai fazer é ser... É... É... Eu não sei o que eu vou fazer sinceramente. Falei, vou gravar um vídeo, mas não sei o que eu vou fazer, não. Ui! Nesse vídeo, nesse vídeo, eu irei dar os 50 headshots com uma pistola de ouro. É isso aqui, isso aqui, isso aqui, pera. Isso aqui, ó, 50... Eita, tá vermelho. Eita... Ah, por causa do coóculos. Vou dar 50 headshots com isso daqui. Estão vendo? Estão vendo? Isto aqui. Deixa eu ver a visão. Isso. Pra ganhar 250 mil reais. Uou! Então eu vou começar por essa... Por aqui onde eu já estou, tem muito, muita pessoa. Vamos começar por aqui. Vamos tirar o da mão, pra ninguém desconfiar que eu vou fazer um headshot, né? Nossa, eu sou muito pequeno ainda, não consigo subir ele. Vamos ver aqui por baixo. Ah, ali já tem uma pessoa aqui. Tem que ser headshot. Pessoa não tá vendo, não tá... Caraca, esse cara não tá botando, velho. Vamos tirar o do que eu note. Oh, caramba, todo mundo... Caramba, todo mundo... Todo mundo ouviu isso, velho. Isso aí é isso. Todo mundo ouviu um tiro e a polícia já achou. Ai! Caramba, eu só ouviu um tiro que a polícia já veio. Rapaz, que isso? Que que é isso, rapaz? Tá, vamos esconder aqui. Vamos embora. A polícia nunca vai me encontrar. Porque eu sou a luz, a sombra e a glória da vitória. Tá, isso foi bom. Rimo, rimo, rimo. Caramba, polícia. Sai daqui, velho. Ah, já saiu. Ah, não, saiu não. Pera. Volta aqui que não saiu. Não saiu de mim, não. Ah, volta aqui. Isso. Tu, 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 a polícia nunca vai mexer. Caramba, sai logo de mim, polícia. Chegou aqui no negócio. Sai de mim. Sai de mim, velho. Sai de mim. Saiu. Beleza. Agora a gente vai pegar outra pessoa. Eu tô no labirinto, eu esqueci. Eu já fiz esse labirinto milhares de vezes. Eu sei onde é a saída. Aqui, ó. Eu sei onde é a saída. Aqui, ó. Como é fácil. Saída. Como é um dia de zendo. Eu sei onde é a saída. Eu já fiz esse labirinto milhares de vezes. Eu sou profisso aqui nele. Ó, ó, ó. Ó a saída aqui. Ó a saída aqui. Ó a saída. Tá. Eu sei bem onde é a saída. Eu sei. Aqui, ó. Ó a saída aqui. Aqui, ó a saída. Aqui, ó. Ó a saída aqui. Ó a saída aqui. Aê, consegui. Ah, eu não tenho muita pessoa aqui. Vou tentar retirar aqui neles. Como eles não vão me ver, isso eu já não sei. Eles vão me ver de qualquer maneira. E quando eu dar o primeiro tiro, vai todo mundo sair correndo. Então... Ah, não. A galera toda recorrendo, velho. Tem que dar o... Tira o... Dois headshots. Estejam contando, velho, galera. Estejam contando. Contem pra mim. Quanto headshots eu tenho. São cinquenta headshots. Eu acho que eu sei que é. Caraca, onde o cara entrou, velho? Caraca, eu não sabia que existia essa parte. Eu juro mesmo. Eu não sabia que existia essa parte aqui. A polícia... Oh, será que pode... É... Pode dar headshots na polícia? Será? Nossa... Se puder, eu vou chamar o meu Kuruma aqui. Pera. Kuruma, 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 quero o Kuruma. Vem cá. Rapidamente, a polícia chega. Ai, caramba. Nossa, filho de Chimbika. Você precisa de algo, hein? Quando você chegar, deixa eu saber. Está no caminho. Vou chamar o Kuruma blindado aqui. Por você, seu filho de Chimbika. Está voltando para cá. Cadê meu carro? Kuruma. Chegou o Kuruma. O Kuruma está ali. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou ficar dentro do Kuruma. Do Kuruma dando headshots na polícia. Eu paro, tipo, assim na frente do carro da polícia. Tipo, de lado, bem na frente da polícia. Miro e dou headshots. Aqui, ó. Ai, caramba. Aqui, meu caramba. Bem no seu braço. Eita, eu não podia morrer. Eu não podia morrer. Eu não podia morrer. Onde tem a glória, o cara usa a arma errada. E vai ter que reiniciar tudo de novo. Vambora. É, eu só tinha dado dois headshots. Então, não faz muita diferença. Tá, vamos lá. Sobre nessa bagaça, velho. Mua, de longe. Headshotão. Seu sacana do caramba. Você bateu no carro do maluco, velho. Calma, velho. Não dá pra ver aqui. Toma, é no teu vidro, velho. Toma, é no teu vidro, velho. Toma, é no teu vidro. Saca, bludo do caramba, filho de Shimbika. A polícia nunca vai me achar aqui. Sou filho de Shimbika. Nunca vão me achar. Uh. 50 headshots. Já foi um headshot. Falta 49. Hehehe. Hehehe. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Hepa. Hum. Tem pessoas ali. Elas não estão enxergando o que está acontecendo. Tipo, todo mundo está fugindo. Elas não sabem por quê. Headshot. Não fuja. Não. Claudio. Não. 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 Tem uma pessoa ali. Tem um guarda ali, né? Aqui, vou dar um headshot nele, porque ele está sem fazer nada no trabalho. Nossa, foi bem na cagada. Terceiro headshot. Foi bem na cagada esse, galera. Foi bem. Foi muito bem na cagada esse. Carguei demais. Ali, pessoas correndo. Não, atira. Headshot aqui foi muito na cagada, apesar de só. Ali, está subindo o guardinha. Na escada. Assim. Vamos ficar aqui, o do headshot, quando os caras chegam. Cadê os guardas agora? Headshot? Já era um. A gente vai ficar aqui, ó. Já era mais um. Caraca, vou morrer muito, velho. Nossa, foi mal. Cara, não era pra fazer isso. Caraca. Que dor. Foi mal, cara. Não era pra acontecer aquilo. Eu não vou fazer tudo isso de novo, não. Já não vou. Olha o pezinho, eu não vou. Mas, bom, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E falow. Pera. Eu esqueci de apertar o botão. Falow. E aí, tá? E aí, tá?